Boa tarde a todos. Gente, sinta-se à vontade para fazer perguntas, dúvidas que vocês tenham, por decorrer aqui do nosso bate-papo. É só levantar a mão, eu vou verificar se alguém pode levar o microfone para poder vocês fazerem as perguntas, tá bom? Bom, nós estamos aqui, mais uma vez já foi dito, com José Donizete Valentina, ele é o vice-presidente de Administração e Finanças do CRC de São Paulo e é um dos autores do livro Guia para Abertura de Empresas, os aspectos fiscais, tributários e contábeis, onde ali tem cálculos, modelos e exemplos práticos. Então, vamos agora, eu vou passar a palavra para ele, para ele informar para a gente, para nos dizer como surgiu a ideia dele escrever esse livro que tanto nos vai favorecer. Obrigado, Ilan. Bom, boa tarde ainda, né? Já estou perdido, já, né? Boa tarde a todos e a todas. Agradeço inicialmente ao presidente da Tera, né? Que o Murilo falou, acima do cargo que nós ocupamos, o que vale é o trabalho que a gente faz, porque é cargo, não serve para nada, sempre trabalhar. E também a amizade que a gente tem, porque na nossa categoria, eu acho que conta muito a união. E aqui a gente é muito unido, graças a Deus. Agradeço ao Jorge pelas palavras também. Então, vamos agarrar também, muito trabalho, muitas noites lá, rodando lá, comendo a 25A para poder analisar os processos. E com muita alegria estou aqui com vocês, né? Para participar aqui da Quarta do Conhecimento. Eu, antes até de responder a primeira pergunta, né, a gente quer fazer essa tarde de conhecimento uma tarde agradável, que a gente possa, como estamos em poucas pessoas aqui, embora em qualidade, grande qualidade, mas em quantidade não muito grande, que nós fiquemos mais à vontade. Óbvio que é um bate-bola sobre o livro, sobre o assunto do livro, e que nós fiquemos à vontade para a gente conversar. Eu acho que o microfone aqui está sendo gravado, né? Então, ainda tem que pedir o microfone, não é questão, porque eu poderia estar falando sem o microfone, mas aí nós temos o problema de não ter a gravação. Bom, respondendo, né, a primeira pergunta, por aqui que nasceu essa ideia do livro. Esse livro aqui é um projeto de quase uma década. Eu já atuava junto ao SEBRAE, um consultor, eu sou especialista mesmo na área de novos negócios. Então, nós atuam no desenvolvimento mesmo de negócio. A gente recebe consultas, nós fazemos para o Brasil, pequenos negócios internamente até do exterior, onde nós cuidamos da documentação do profissional, nacionalização do estrangeiro, toda a parte de acomodação dele no Brasil, o estudo completo de toda a parte fiscal, tributária, até o dinheiro, até operacionalizar o negócio, até o dinheiro voltar para o bolso do dólar. É um projeto, é algo que é uma engenharia, e que isso é uma especialização. Esse projeto, eu trabalho, eu sou muito dedicado à área de empreendedorismo, mas em prol do empreendedorismo. Eu tento ser empreendedor também. Eu tento, eu vivo a vocês aqui sentados hoje, que eu agradeço por terem, que lá não tem vibra nem aqui para me ouvir, mas eu vejo coisas assim, empreendedorismo é uma atitude, é uma atitude que depende da pessoa, ela se instigar a buscar o conhecimento. Eu estou lançando um projeto, vou fazer alguns exemplos aí. Eu estou lançando um projeto na minha empresa, um projeto que eu acredito que vai ser um diferencial, nós estamos lá investindo pesado, e esse projeto nasceu aonde? Ah, mas vocês que estão o tempo todo em palestra, vocês fazem palestra, vocês estão do lado dos palestrantes, vocês não precisam disso. Uns dois anos atrás, sentado numa palestra que eu já vi um milhão de vezes lá, veio um palestrante que me falou uma palavra, mas caiu que nem uma bigorna na minha cabeça. Eu falei, caramba, era isso que eu não tinha pensado. sair de lá, reunir toda a equipe técnica, nós fizemos todas as reuniões, planejamento, o projeto já está em vias e fica pronto. Ou seja, a diferença, você não pensava em vias que vai cair a ficha. Então, você tem que ir atrás. Nunca é demais. Então, há uma década, brasileiro, eu estou trabalhando nesses projetos, em mais de uma década ou duas, de ir junto a estar dando consultoria na área do empreendedorismo. Eu ia junto com o Sebrae, com o consultor, trabalhei com um programa de TV a cabo também, falando um pouco sobre isso. Desenvolvi projeto de YouTube, depois acabou não vingando, mas eu fiquei com material gigante na mão. Aí, o meu amigo aqui, Rinaldi, eu era coordenador até dezembro, agora, então, passado coordenador, durante quase sete anos, fui coordenador da pós-graduação da Faculdade de Senado. Eu tive que deixar o cargo em função do, agora, eu vou ficar esse ano ainda no Conselho de São Paulo como vice-presidente, o ano que vem eu vou para a presidência, o Conselho do Estado de São Paulo. Então, é algo que exige, é uma dedicação quase exclusiva. Então, não dá para atender, dá para fazer tudo um pouco, depois não fazer mal feito. Então, realmente, eu saí da condição do coordenador, vou ter que tirar três anos aí de longe, embora eu seja da Academia Paulista de Sessões Contábeis, mas eu devido a esse tempo. E eu estava com material absurdo na mão, e aí, foi através do próprio Conselho, eu falei para ele, ah, você manda material para a editora Atos, agora é a GEM, né? a editora Atos. Eu falei, pô, mas a Atos é querendo ver meu material? Sabe aquela coisa? Você nunca... O empreendedor também, esquece de um lado, mas do outro parece que você está... a visão está tão focada, né? Porque não é meu objeto principal, né? Aí, eu falei, tá bom, eu vou mandar o material me dar uma olhada. Meu outro, ele falou, ah, o material fica do louco, né? Pô, esse material é muito bom. E esse, e esse meu amigo, o Rinaldo, ele, inicialmente, ele estava escrevendo um livro. E o conteúdo dele, eu acabei cedendo um capítulo do meu para ele, porque, na verdade, o livro nunca ia sair se não fosse por ele, porque ele tem tempo. No lado de ficar, eu mandava o material pronto, ele compilava, porque na minha rotina diária seria impossível fazer esse livro. E ele acabou sendo, né? O parceiro meu, ele é super competente, é uma pessoa, né? A pena ele não estar aqui com a gente hoje, mas, assim, eu digo, você fala, eu estava com esse material, mas se não tivesse sido ele, o livro não tinha saído nunca. Aí eu peguei o material que ele montou, e foi para mim, com tudo que eu tinha escrito, um pouco, eu tenho um capítulo para ele também, porque o tema que ele tem desenvolvido não é o que eles queriam. E aí a editora falou, não queríamos, acabou. Aí ficou um ano, né? Esse livro, na verdade, é a primeira edição, mas já é a segunda. Porque a editora segurou, por causa do mercado editorial brasileiro, deu uma caída em 2017, em 2018, né? Aí eles seguravam e não lançaram. Quando falaram, nós vamos lançar no final de 2018, eu tive que refazer o livro, né? Essa área aqui, vocês estão nessa área de responsabilidade, isso aqui é mais fácil estudar física quântica do que estudar responsabilidade, né? Porque muda por segundo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, agora vamos atender a demanda, atualizei, mas foi uma loucura, porque para poder condensar um material dessa grossura, isso daqui, o que é que é um poder de síntese absurdo, embora eu seja especializado na área acadêmica e em didática, o relógio tem que usar tudo para aprender, né? Então, nós para chegarmos nisso, foi uma loucura, que a editora realmente foi exigente e tinha que atender a vários públicos, tinha que atender ao empreendedor, ao profissional da contabilidade, à academia, ou seja, eu só que tenho exemplos práticos aqui, que é para, já tem escolas adotando já esse livro, para as instituições de ensino e também, né, teria que ser também, no caso, o profissional da contabilidade, porque a ideia aqui, eu sou, tanto que eu dedico o livro aqui, no início, ao profissional da contabilidade, porque, na verdade, se não existia o profissional da contabilidade, não existe empreendedorismo no país, porque nós estamos a ser empreendedor, ser empresário nesse país, e ser herói. O cenário que nós vivemos aqui é coisa de louco. Alguém para ser capaz de abrir uma empresa nesse país, tem que ser muito especial, não pode ser uma pessoa qualquer. Então, a nossa capacidade no Brasil está acima da média mundial, por mais que nos inferiorize, por mais que muitos se sintam inferiorizados. Então, o que os Estados Unidos é para tecnologia de guerra, nós vamos para tecnologia arrecadatória, não é brincadeira. Então, quando você vê alguém transitar nesse cenário, tem que ser muito bom. E o brasileiro toma vantagem, ele se chama brasileiro, mas fica à vontade disso. Enquanto o meu microfone não vem, a gente vai aqui trocando. Deixa eu antes fazer uma pergunta. Daqui de vocês do público aqui, quem já tinha conhecimento desse livro? Ou vocês tomaram conhecimento hoje quando chegaram aqui? Hoje. Então, a maioria, ou praticamente todos, foi hoje. Obrigado. Então, eu fui dando uma pesquisada, uma folheada desse livro, eu queria saber o seguinte, com toda essa linguagem acessível que o livro possui, ele vai tirar o trabalho dos profissionais da contabilidade? Você sabe que toda cidade onde eu passo, todo estado onde eu vou, a primeira pergunta é essa. Eu diria que é justamente o contrário, porque, espero que vocês vejam realmente, é uma proposta muito diferente, ele dá pílulas de conhecimento, ou seja, ele dá um conhecimento global, mas ele não dá de uma forma completa. A cada capítulo, eu cito que é importante que o empreendedor busque um profissional especializado, e que seja da contabilidade e também do direito. São duas profissões irmãs que sem elas você, ou seja, não basta ter um negócio, se você não montar um empreendimento que tem dinheiro dentro da data, você tem que ter a sacada, mas ele só se põe fiscal, contabilidade, área legal, que não vai, ou seja, isso é de memória, que nem um orquestra, o conjunto da obra, isso faz toda a diferença e o que mais tem levado as empresas ao fracasso. Porque tem grandes ideias, mas eles não se atentam a essa dificuldade do Brasil. mas a ideia não é, isso não, você dizer que esse divinho dessa finura vai tirar o emprego do profissional da contabilidade, é xingar o profissional da contabilidade, porque para fazer um, eu teria que usar toda a inteligência artificial que está aí disponível, o Watson, o Galileu, e mais a enciclopédia britânica para poder dizer que eu vou tentar tirar o trabalho do profissional, porque são tantas variáveis, é tão complexo esse assunto, que a ideia é dar o norte. O que eu também penso é o seguinte, nós temos hoje um grande problema na produção contábil que se chama concorrência de CEL. Lá no estado de São Paulo nós, eu estava na fiscalização, fizemos um convênio para a Receita Federal e nós pegamos 11 mil escritórios clandestinos. Então, mapeou todos eles em uma. Agora, eu vejo o seguinte, quanto mais você dá cultura ao empreendedor, melhor ele sabe dialogar com o profissional, porque é o carma com o profissional, até para ele vender a consulta, porque o profissional tem que vender uma consulta de abertura. Porque as variáveis são tantas, não tem profissão de ferro. O cara chega lá e querendo abrir uma microempresa, o Paulo sabe, ele não existe microempresa, existe uma empresa. A empresa vai ter que ser a sociedade empresária, a sociedade civil, ele vai ter que seguir um roteiro, aí vem o enquadramento tributário, que nem sei se é o melhor para ele. E ele tem que entender também os prós e contras disso, para poder falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia é que o profissional possa vender essa consultoria. Agora, quando o empreendedor tem essa noção, ele consegue entender qual profissional tem conhecimento e qual não tem conhecimento. E quando ele tem uma noção boa, ele sabe que o que o outro está dizendo faz sentido, porque realmente a compreensão é uma parte disso. As pessoas falam que a pessoa quer ouvir. E quer ouvir, normalmente, é até para falar as coisas erradas, que são antiéticas. E muitas vezes a pessoa vai achando que é fantástico, que vão fazer milagre para ele, e a hora que descobre, é tarde demais cair numa armadilha. Então, aí, isso tem sido muito ruim para a nossa profissão. Então, a gente espera que com essa obra possamos também contribuir para que o profissional ele possa ser mais reconhecido. E também, quando começa lá aquele pessoal que chega na faculdade, que se dá um treinamento, que é mais especializado na área fiscal, tem que dar uma equilibrada na equipe toda com esse material também. Então, desde o início da criação do livro até a sua edição finalizada, qual público que tanto você quanto o outro autor precisar me atender. exatamente. Então, como eu falei, é o seguinte, o público é o empreendedor. O empreendedor, aí nós estendemos aqui, é o profissional da contabilidade. Porque ele também, muitas vezes, quando chega a mim para ver uma empresa, ele poderia ter um material desse, que eu faço hoje, de cortesia. Tem muitos amigos meus fazendo isso também. Eles entregam um material desse de cortesia para quem pagou, né? É de graça, não. Para quem pagou a consulta, ele está dando treinamento para a pessoa, para dizer, olha, qual a melhor forma de abrir teu negócio. Então, ele dá para a primeira pessoa ter uma noção. Então, nós estendemos ao profissional. E também, o material, ele é elaborado também para atender de forma didática. Existe um case aqui, depois vai ser citado também. E esse case, ele vem capítulo por capítulo, tendo perguntas e respostas. Então, ele é montado dentro de uma didática, dentro de um esquema, que possa ser utilizado por professores. Então, nós também priorizamos para que nas faculdades ou até em qualquer curso, esse material seja material também didático. Ele vem, ele vem no plástico, embora ele é vendido em impresso, mas ele também é vendido em e-book, né? É vendido por capítulo. e aí ele vem com o código, e o código você acessa a videoaula. Então, no próprio livro, você tem acesso a videoaulas. Nós gravamos, hoje é tudo sofisticado, nada é simples hoje, serve até para lavar prato, se deixar, você põe aqui, lava também. Hoje é assim, o mercado existe, a tecnologia que seja muito completa. Houve uma transformação no mercado, ele teve que se adequar à tecnologia. Então, ele atende também, a academia atende ao empresário, atende ao profissional da contabilidade. Então, a ideia é transitar para todo esse público. E tivemos, assim, testemunhos de que realmente está dando certo. Os empresários, eu tenho visto muitos, muitos depoimentos, eu estava até o livreiro, ele falou, puxa, isso aqui está dando problema também da minha empresa. Eu não sabia que ele ia vender o livro e que o próprio livro ia me ajudar. Eu falei, bom, adianta nada você escrever. Se alguém falar isso para você, não tinha para nada que você escreveu, adianta o trabalho de cada um. Se alguém não olha para o seu trabalho e fala, pô, que bom, seu trabalho serviu para alguma coisa, não adianta nada a gente fazer. E eu também tenho recebido e-mail de professores e coordenadores de faculdades que adotaram o livro também, porque eles pegaram o livro, que é mais fácil, mais barato, e conseguiram também já estar adotando. E também, profissionais de habilidade, isso porque eu estou no conselho, eu vejo que onde eu vou tem profissional comprando 40 ali para distribuir para os clientes, e até pouco de ver naquilo. Eles não esperam isso, se acham que vai ser uma coisa mais gradativa. Então, realmente, esse foi um público bem completo e, graças a Deus, a gente conseguiu ter sucesso. É, porque, pelo que eu entendi, o livro é um livro interativo. Interativo. É, que tem esses vídeos aí anexados, dentro do livro tem um código que a gente acessa os vídeos através dele, cases de, como esse Roberto para acompanhamento, tem um case de tecnologia, e a pergunta seria, como agregar isso aos empresários? Essa interatividade, essa, toda essa estrutura que foi montada dentro do livro. Sim, hoje, eu lembro o seguinte, a linguagem, no momento, é a interatividade. Você está o tempo todo conectado a alguma coisa, conectado no celular, se for viagem, tem alguém na tua casa gritando contra o Zepão, aí o filho dizendo que era, cadê? Você que não veio para casa ainda, o funcionário mandando, olha, o cliente não pagou a guia, não pagou o horário, o que eu faço? Quer dizer, nós estamos conectados hoje 24 horas e a interatividade faz parte dessa conexão. A ideia, né, que nós fizemos aqui foi criar um case, esse case, ele teria, é uma pessoa chamada Roberto, e ele era, ele trabalhava em uma cozinha industrial, uma empresa, por muito tempo, ele era um auxiliar de cozinha, e ele acabou estudando, se tornando lá uma pessoa que se destacou na área, na área, lá na área de chefe, se colocou para o chefe lá dentro da cozinha. Aí ele teve uma ideia de montar o próprio negócio, e no momento que ele teve a ideia de montar o próprio negócio, ele, ele começa a passar por cada capítulo do livro, e aí você começa a dialogar com ele, para dizer com o que você aprendeu naquele capítulo, como que você orientaria ele, aí já tem toda uma interação, perguntas, como que você orientaria ele a fazer para aquela etapa, e no final do livro temos as respostas, então, ele tem essa interatividade, a videoaula é outra forma de interatividade também, por quê? Porque você, imagina se eu fazer a videoaula do livro, você não vai ler o livro, a ideia do livro é ser o complemento do livro, do capítulo, aonde nós conversamos com o leitor e damos dicas para ele, falamos alguns aspectos que não são comuns. Dentro do livro nós temos um capítulo que nos orienta a definir o modelo de empresa, e diante de uma burocracia brasileira na abertura de uma nova empresa, que passos são essenciais para o empreendedor compreender de forma prática todo o processo? Acho que o empreendedor ele compreenda todo o processo, acho que quem aqui já abriu empresa, trabalha com a empresa tem vivência para dizer isso. O complicado aqui no Brasil é que nós temos muitas variáveis, nós temos um sistema, nós não estamos falando da parte tributária ainda, estamos falando só da parte legal ou societária. Nós temos uma complexidade em relação a quem abre empresa, como você vai falar da fecha de precisação talvez, mas eu vou adiantar uma fala, uma fala que você deve adiantar. O problema no Brasil é que nós temos muita abertura de empresa, não é porque o empreendedor está indo por uma oportunidade de mercado, por uma ideia que ele teve, ele vai por necessidade, ou seja, é um emprego que ele precisa, então, se eu trabalho aqui ser com a pessoa jurídica ou ele está realmente precisando de ganhar dinheiro para pagar as contas, então ele tem uma ideia de montar uma empresa ou tira, ou melhor dizer, um CNPJ para poder trabalhar. Então, eu até brinco, ele joga os copos e sai correndo em cima para atravessar para o outro lado do mar. Então, ele não tem o tempo de comprar passagem no navio, construir o barco, não, ele pula e vai. A maior parte morre no caminho. Por quê? Porque realmente não tem preparo, vai com a sorte, a sorte infelizmente não é bom negócio. Então, quando nós tratamos de modelo de empresa, eu diria para vocês assim, eu começo aqui, primeira coisa, dizendo o que é autônomo, o que é pessoa física ou o que é pessoa jurídica. Porque ele não entende a diferença do que é uma entidade jurídica e o que é uma pessoa física. Ah, eu posso exercer a minha vida, o importante é entender o que ele quer fazer. O que ele quer fazer pode ser na pessoa física? Até pode. Esse ser embora cada dia mais raro, mais restrito, mas ainda pode. E o que é a pessoa física? Ah, é o autônomo. E o que incide sobre o autônomo? tem o carne e leão, a prestação de serviço, você tem o INSS, você tem o ISS, a forma que você paga também para o autônomo. E aí vem dizendo para ele, olha, se você tem, você pode ser autônomo nessa situação, com a opção. Ah, mas não deu certo, vamos subir mais um degrau. Aí existe, ainda não é a PJ, mas é a MEI, é lá um, é quase um caso do tema franquismo, é, mas não é, né? Então, você chega, o autônomo é a empresa, né? Então, aí você chega na MEI, então, na MEI você tem um limite de faturamento, que é bem baixo, dá 6 mil e pouco por mês, e você vai dizer o seguinte, olha, então eu só posso ter funcionários que eu faço de gente, até um funcionário, ele vai, toda a legislação, e você tem o enquadramento da MEI, ele paga o imposto, acho que a única que tem um imposto único, praticamente, é a MEI, você paga um valor para ele, ele toca o barco. Só que, aí ele vai, ele começa a pensar, pô, mas e aí, e se eu, já estou falando, mais de 6 mil e pouco por mês, né? Aí o que acontece? Automaticamente, você vai, vai ser dançou, você vai ter que ser dançado, isso é pra valer. E isso, ele tem que ter consciência, que é uma pessoa de vida. No Brasil, é uma tremenda responsabilidade. Ah, ele vai ter que abrir o que é uma sociedade empresária, pela situação comercial, ou uma sociedade, sim, pelo cartório. Aí ele começa a explicar o que é um, o que é outro, e aí quando ele abre, quais são os pontos, quais são os pontos, o que é uma sociedade, que lhe dá, né, que limitado, que torna limitado, em que situação, né, a responsabilidade desse se torna limitada, em relação a terceiros. Depois eu vou, ah, mas eu posso abrir individual? Aí ele vai explicar. Individual você pode também, mas você pode abrir. A empresa de novo comum, onde os bens da pessoa física e jurídica, se fundam, se confundam, onde foi executado, vai ser você, não é uma empresa. Aí veio aquela modalidade, que tanto utilizar aquele sócio arti-flute, já ouviu falar, sócio arti-flute, laranja, né, nós entupimos as juntas comerciais, de sócio laranja, e um monte de empresa, foi impossível ser encerrada, na junta, porque o sócio laranja, uma mulher que divorciou, o pai que morreu, eu não sei quem que fugiu do país, e ele está lá com a empresa, não tem como baixar, porque não tem o outro para assinar a baixo. Aí nós tivemos, que era uma distorção do máximo da lei, aí nós tivemos a criação da IREL, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Aí nós só, que aí não deram de graça, você quer abrir uma empresa individual, aí quer que seja limitada, você tem que ter no mínimo, a integralização comprovada de 100 salários mínimos. Naquela época do faz de conta, a gente já foi, ah, vamos dar um jeitinho, veja o meu escritório dar um jeitinho, fecha o teu escritório, porque a raciabilidade hoje é tão grande, que não dá mais para dar jeitinho. Aí o que acontece? Aí você vai para a IREL, ah, eu abri a IREL, legal, isso aí é societário, não é tributário. Ah, muito bem, mas e aí? Qual a vantagem e desvantagem de ser individual, você é a sua data? Óbvio, é a vantagem, né? Você que manda, você quer para casa, não tem sócio para fechar o saco, né? Porque quem já teve sócio, já tem processo de justiça, eu já tive isso no passado, eu escrevo muito, mas falo, você é fantástico, você vai lá, eu passei por tudo isso, eu tenho convicção no que eu falo, né? Eu comecei muito novo no empreendedorismo, então eu quebrei a cara, não podia quebrar, né? Mas, graças a Deus, hoje eu tento compartilhar isso com as pessoas, né? Mas, aí ele vai o quê? Ele vai entender qual a vantagem e vantagem de ser sócio. A sociedade dá uma outra visão, outra performance, capacidade de investimento, entre aspas, As deverias. Aí, o que que é uma sociedade anônima, o que que é uma sociedade, a lei da sociedade, a lei da sociedade é a sociedade comum, a sociedade anônima é uma sociedade de emprestimento, a outra é de produção. A gente começa a trazer, assim, uma imagem simples e que ele consegue construir, como aqui, aquele professor lá, nossa língua portuguesa, a ideia é fazer a mesma coisa, são coisas que parecerem um monstro, mas, você fala de uma forma simples, ele consegue construir. Então, ele entende que ele começou no autônomo, passou pela lei, ele foi para uma empresa individual, uma empresa EIRELI, que não tem que passar por isso, mas ele entendeu o conhecimento, chegou na limitada, entendeu o que é uma SA, ele entendeu dentro da medida limitada, pelo novo código civil, o que é a empresa aberta pelo cartório, quando que pode ser uma sociedade simples, e quando pode ser uma sociedade que ela junta. Então, ele tendo essa visão, facilita muito. Mas depois, ele entra realmente e diz, ele não quer dizer que ele vai abrir a empresa exatamente, ele tem que entender um planejamento, da empresa EIRELI, como se fosse um fluxo. Então, eu vou começar por aqui, amanhã, se minha empresa crescer, eu mudo para isso, mas eu tenho entendimento das responsabilidades, o que implica cada fase, das opções que eu tenho. Você falou ainda há pouco sobre PF e PJ, eu li no livro a diferença de prestação de serviços, pessoa física e pessoa jurídica. Qual a experiência que você tem no mercado, com a PJtização dos prestadores de serviço, o que você nos orienta neste novo cenário? Eu diria que hoje, nós estamos passando por uma fase aí de reimaginar o Brasil. Então, nós temos dois lados da boela, que depois vai impactar na parte tributária, que é onde o bicho pega para valer mesmo. Nós vamos na parte legal. Quando você fala em PJtização, eu acabei de citar, o excesso de pessoas tendo empresas e tendo que se sujeitar a uma situação muito complicada para resolver problemas simples da vida dele, que é o quê? Preciso ganhar meu salário? Ele não tem salário, salário para quem é registrado, mas eu preciso pagar minhas contas. Então, parola da história, a PJtização, ela acaba sendo uma distorção também. Porque se você, a partir do pressuposto, que para que a mão de obra atue como mão de obra, que até a palavra terceirização, hoje, na nova lei trabalhista, ela tem um outro entendimento, não é só abrir PJtas. Tem que ser empresa especializada naquele, em terceirização mesmo. Até porque a PJt é a terceirização, não tem abrir uma coisa para outra. não é pegar os seus funcionários, demitir todos, mandá-los fazer empresas e recontratar as empresas, né? Tanto que legalmente, isso daí também não é aceito. Verdade. Tem casos específicos, mas não é essa a intenção. Só que houve uma febre, né? No Brasil, de mandar todo mundo embora. E esse desemprego, né? Nós estamos falando aí de uma coisa que no Brasil, eu atuei muito tempo, né? Comecei com o chefe de uma multinacional alemã, com 20 e poucos anos. Eu não tinha nem maturidade, mas eu estava lá, né? Talvez ele teve essa condição de chegar lá. Mas eu chegava a toda reunião do meu estudiante, o diretor, o presidente falava, olha, eu queria dizer para vocês que esse ano vai ser um ano atípico aqui no Brasil. Nós vamos ter que fazer isso, isso, isso. No outro ano, olha, vamos trabalhar, mas prestem atenção, estamos com um ano atípico. Depois de cinco anos, eu perguntei, o que é um ano típico no Brasil? O atípico é o típico nosso. Nós somos o atípico. Por quê? Porque nós estamos sempre em crise. É um país que, uma coisa que eu estava ouvindo agora, que os Estados Unidos e a China chegou no ápice econômico, todo o desenvolvimento, vai começar a ter uma recessão no mundo, eu falei, seja bem-vindo, porque aqui até hoje já estávamos em recessão, a gente acorda aqui, olha, quem consegue pagar as contas aqui é herói, porque nós vivemos em recessão. Nós temos aí esperanças políticas, tudo mais, mas no dia a dia nosso é, você põe a faca na boca e pula no Rio para matar o crocodilo, porque se você não voltar com ele, eu falei, você morre fora. Agora, você imagina o que é a pejoratização? A pejoratização é que na hora que a pessoa, ela tem que se virar, ela lança a mão do que ela tem, do que ela pode, o que ela faz, vai lá e abre uma empresa. É isso que é importante ter essa orientação dessas pessoas, porque as pessoas, dá dó de ver que as pessoas, elas acabam criando passivos, situações que praticamente complicam a vida delas. o Brasil, ele é muito complicado, aqui ser empresário no Brasil é algo que ainda tem que ser reescrito, nossa legislação é muito complexa. Eu tive contato com o senador italiano, é porque tem um convênio, agora o Sescon, o Sescon, tem um convênio lá no Sescon com a Itália, mas antes de ter esse trabalho com o Sescon, eu tive, é o Dessa Internacional, que é um convênio Brasil-Itália, eu tive contato com eles antes de ir para o Sescon, eu encaminhei para o Sescon e falei, olha, é muito bom, mas não é com a gente isso, eu acho que é lá que é o fórum ideal, porque a cada 10 italianos lá que tentam vir para o Brasil, a cada 10 italianos que vêm para o Brasil, nem 2 conseguiam abrir o negócio aqui, por quê? Porque lá fora, quando você fala assim, o Brasil, pô, o cara pensa em mulata, pensa, culpa de vocês que do Rio, pensa em mulata, caipirinha e samba, aqui pode, fala Inglaterra, fala nos Estados Unidos, não, os caras são cegos, lá você vai preso, e é o inverso, abrir empresa lá é mais simples e abrir empresa aqui é muito complexo, é muito complexo, perde de empresa, não é muito, não é só perder muito dinheiro, ele vai para a minha empresa, vai buscar, tanto que eu tenho, o jurídico no meu escritório, mas ele vai lá na Paulista, pega o melhor escritório, tem a advocacia, gasta uma fortuna, montou o negócio, ele vai operacionalizar, consegue, porque não tinha um profissional de agudabilidade para analisar todos os aspectos que envolvem, a parte fiscal, a aguditária, legalização, licenças, é um inferno, tanto que depois você acaba embrumadinho, para ver o que você viu lá, então aqui, nós vivemos uma realidade no Brasil onde realmente a pejotização é uma distorção que nós estamos vivendo, tivemos, e eu entendo que vai ser o próprio mercado com o tempo vai tender a ter que simplificar isso, porque nós não temos como imputar para aquele trabalhador que vai emitir nota a mesmo peso que se imputa a um empresário que pode ser o empresário de uma média empresa que está sujeito às mesmas regras do pequeno. O pequeno está sujeito, não é? Verdade. E falando um pouquinho do Desc Internacional, eles estiveram aqui semana passada, né? É uma tremenda oportunidade. dois dias, verdade, ver os honradores de negócios. Agora, infelizmente, o que eles queriam realmente nas horas vagas ver era visitar o sambódromo, tomar crequinha mesmo, tá? E isso aqui foi solicitado por eles. Isso é italiano. Eles queriam fazer um passeio aqui na cidade do Samba e... Eu trabalhei para alemão, alemão é pior ainda, né? Porque pode ir por mim porque eles ficam loucos, né? Agora, agora sim, a gente falando um pouquinho dessas pessoas que vêm para a gente e até para o próprio PJ, que é um termo muito utilizado aqui dentro da nossa contabilidade, o que acontece? Às vezes, eles vêm para nós, contadores, pedem para abrir a empresa, a empresa é legalizada, eles, durante um período, eles emitem as notas, fazem os pagamentos e, de repente, eles somem e largam a empresa porque eles não... Eles acham que a empresa se não está tendo faturamento, não tem que fazer mais nada. e aí, depois, eles ficam totalmente vulneráveis, né? Porque estão devendo... Eu encontrei, eu encontrei um conhecido na semana passada, ele falou, ele trabalha com iluminação de LED, é um consultor, monta trabalho, ele falou assim, eu tenho uma empresa, eu me mito nota, minha empresa me mito nota, o serviço de iluminação, e eu falei, está tudo bem? Eu sempre tenho papo de empresário, não, está tudo bem, está tudo bem. Ele é conhecido, foi até vizinho, eu falei, não, passa lá, eu dou uma olhada, tem certas coisas que é roubada, você vai ter que atender mesmo, não vai chorar, né? Você vai ter que aprender, é um conhecido, passa lá, eu dou uma olhada, eu estiver lá, vamos dar uma olhada no que é que você tem. Não, minha empresa vai... Eu falei, mas que escritório que está? Não, fica comigo mesmo, eu que puro. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que ele trouxe, já é a terceira empresa dele que ele faz, abre, usa, usa, usa e trava tudo, não sei o que ele consegue, aí ele vai para, ele põe na gaveta, abre outra, usa, usa, daqui a pouco você vai para a cadeia, daqui a pouco vai ser crime de sonegação, eu falei, cara, tu é louco, quer dizer, há um tempo atrás, parece que o próprio, o próprio governo, ele instigava a ser contra ele, só que agora ele criou uma, uma romantização nesse meio, né? O sistema estético é o mais avançado do mundo que existe, não tem igual, então ele criou uma raciabilidade e agora, meu filho, eu não quero você se esconder, não quero você se esconder, ou agora, ou você vai virar camelô, vai pegar em dinheiro, gastar em dinheiro, mesmo assim, tomar cuidado para não ser filmado, ou você vai ter que começar a achar uma forma de limpar a tua vida, então é o que você falou, o PJ tinha, mas só que antes ele jogava na gaveta, não estava nem aí, só que agora está começando a dar consequência, e vai ser daí, e vai começar a dar mais consequência. É, e com essa evitada do E-Social e da E-Re-Inf, mas é isso não, não é? Você fala em E-Social e E-Re-Inf, mas nós estamos na Suíça, porque tem que ser um empresário milionário para toda essa sofisticação que nós temos em volta da gente, quanto custa isso? Uma realidade, e principalmente para nós, que não temos essa incumbência de orientar na parte de legalização das empresas, essas novas empresas, a gente também tem que tomar o cuidado na hora da informação do objetivo, do CNAE, tudo direitinho, porque agora junto com essa E-Re-Inf, se não estiver batendo a nota fiscal com o que não é correto, dá erro, não passa, e a gente fica com a dor de cabeça e uma batata quente na mão. E a palavra é risco, né? Hoje, quando você trabalha no escritório, você tem que ter uma área que tem risco. Se chamar um departamento, não é você mesmo, tem que entender qual o risco que você corre, e você tem capacidade e condições de arcar com aquele risco. Se não, não daria para abrir o escritório. Isso tira meu sono toda noite, né? Porque você tem um funcionário que me entrega uma... Você falou, você tem medida que me entrega corretamente, quem vai pagar a multa? Porque quando você vai negociar o honorário, você já tem que pensar nisso. Vai ter que ter um seguro, vai ter que ter cláusula no contato de protege, não dá mais para sair na abraçada como era antes. Hoje, o mercado está muito mais profissional, mais técnico, e quem não se enquadrou nisso ainda, vai ter problema. Então, é o que eu falo. Nós temos uma coisa que eu ainda acho que, para o mundo empresarial, empreendedor, até o profissional, ele se volta. O profissional de estabilidade vai se voltando, porque há 200, mais de 200 anos, nós temos a profissão, nós não voltamos a tudo. Nós vamos nos voltar. A questão é que, o que é que nasceu lá atrás? Associação Eletrônica, certificação digital, criou o SPED, para onde o físico está indo? Ele está indo para ter uma ideia. Essa inteligência artificial, ela mesmo forneceu o balanço da sua empresa, ela mesmo vai calcular. Vai o quê? Eles vão querer montar uma empresa que venda serviços dessa parte de SPED para o resto do mundo. Isso é um mega projeto. Agora, quem está paralelizando isso? Porque eles deveriam fornecer para a gente algum subsídio para bancar o custo de implantação disso. E o risco? Nós não temos esse subsídio. Nós não temos nada. É por conta e risco da empresa. Quer ir para o mercado? Mas você vai falar para o pequeno que ele vai ter que agora fazer T social. Mas você vai falar qualquer burocracia digital. Eu atendo instituições religiosas, vai falar com isso, o padre vai levar para a tua cara, parece que você é um capeta falando com ele. Mas espera aí, vai para o outro lado. A questão é, é lei. Não tem aquela, não, eu não quero fazer o problema assim. Eu não tenho, mas vou fazer isso. Então, nós vivemos num momento hoje onde nós estamos tendo uma inversão e essa inversão, eu acho que cega. A política deveria estar para a economia, deveria estar para o empreendedor. E nós temos uma inversão onde o empreendedor e a economia estão para a política. Enquanto a gente não inverter essa polaridade, eu diria que é impossível você conseguir ter algum avanço significativo nessa área. Bom, e é por isso que a gente, nós, contadores, deveríamos fazer o nosso seguro de responsabilidade civil uma forma da gente se respaldar, para não ser pegos e surpresas aí nessas novas modalidades que estão pintando aí, nessas novas declarações e etc. Então, a gente tem que estar sempre em antenados, a gente tem que ter um seguro que nos respalde para numa hora necessária, naquela hora que ele deu um problema, a gente consiga, sem que a gente se aperte, né? Sem isso, não tem como hoje. Não tem como, é verdade. É caro, seguro é caro e é burocrático. Não, é caro e burocrático e eles vão fazer seguro, não tem risco, né? Esse é o problema do seguro. Eles só fazem seguro daquilo que tem alto risco. Eu tinha, mandei cancelar. Melhor fazer uma contingência para chegar lá. É uma outra forma de segurança também. É a tua atividade e o teu risco. Você tem que avaliar que a gente vai suportar ele. É, você pode segurar, não é fácil. É caro, muito caro. Eu sei que eu, eu sei que eu. Eu tive uma experiência na palavra. Não é fácil, Depende da área, né? Verdade. Hoje nós vivemos um submundo da contabilidade, na verdade. Acho que todos nós já passamos por essa experiência. A competência é um diferencial na qualidade do serviço prestado. Nos dê uma indicação de como os relatórios contábeis podem ser ferramentas de gestão das empresas, por favor. Quando eu falo isso aqui, tudo tem um pouco a ver com a concorrência de Zéal. A gente fica, fala tudo bonitinho, não aparece de ética. Eu falei, fala de ética é fácil, mas quando você vai na prática, tudo tem uma exceção. você sai no trânsito, se eu mudar de faixa, eu sou multado. Passa uma moto 200 por hora dentro de você, todo mundo aceita aquela faixa, mas não é multado. Nunca vi lá, prendeu, cada moto. Isso se estende a um milhão de outras coisas. Nós fazemos o Instagram o seu tempo todo. Então, quando você fala na concorrência de Zéal, você fala desse submundo, é porque acaba se aceitando que o errado pode conviver com o errado. Isso, eu tenho sentido o clamor na sociedade, eu acho que isso, eu estou vendo na prática, eu não acho que você está vendo também, que nós estamos tendo um clamor nacional, uma necessidade de começar a valorizar o certo. Eu falo que o presidente Ladeira está aumentando hoje na palestra lá da TVCC, o seguinte, o mal só prolifera quando o bem adormece. Nós vemos que ninguém nunca ia imaginar que ia ter um lago a jato, por mais que possa ter um milhão de críticas em cima disso, mas ninguém imaginava que alguém, a velha política, o que vale, nós temos que sempre seguir aquela poada, que ninguém ia quebrar essa equação. Ela foi quebrada do dia para oito. Que caminho vai ter? Depende de nós, mas um país só tem sucesso, um país só tem progresso, se ele conseguir trazer as coisas para a igualdade. Nós vemos um mundo onde faz de conta, onde nada funciona. A sociedade, quando passa uma ponta, a conta cai, você vai fazer uma empresa quebra, você põe um prego na parede, cai um quadro, cai tudo. Então, você ouve a notícia, você não acredita na notícia que está ouvindo. Caramba, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Você come, é tudo geneticamente alterado, você morre de alergia, de refluxo, quem não toma remédio com alergia, está fora da vibe. O dia que o médico não tinha alergia à vólica, eu falei, cara, isso é top, né? Alergia à vólica, por favor de Deus, não tem mal o que ter alergia no planeta, ainda bem, não é outras coisas. Mas, quando a gente entra nessa discussão, a gente vê o seguinte, só tem um jeito, um jeito é, é quando as pessoas de bem se unem. E tem uma coisa que está acontecendo hoje, nós estamos passando por uma mudança radical na profissão. Porque está chegando a tecnologia, estão chegando novas ideias, esse espelho está caminhando para uma direção que a coisa vai se ficar mais amarrada e o mercado está tendo mais espaço para quem é profissional. E a rastreadibilidade é algo que ninguém imaginou que existia. Eu falei para vocês, pegamos 11 mil escritórios da pesquisa, pegamos e estamos indo atrás dos 11 mil. Até então, eu não achava, nós criamos uma campanha e falamos, olha pessoal, agora o que a gente está batendo na porta do escritório de vocês, eu vou bater na porta daquele que eu tenho registrado. Todo mundo veio junto, pegaram a rádio de beijo com o prédio na ponta e foi todo mundo em cima, mas vamos fechar. Então, você nota que a sociedade tem que entender que as leis têm que estar em prol do bem externo, tem que estar em prol do bem social. e isso nós vemos hoje que a profissão, como tudo no Brasil, não é a profissão, como tudo no Brasil está muito prejudicado. Então, somente todas as entidades, as instituições, realmente são fortes, elas realmente têm a participação que hoje, depois que inventaram as redes sociais, foi um problema grave. Nunca as pessoas estiveram tão conectadas, nunca estiveram tão sozinhas. assim, ah, eu erro, eu falo, eu sou contra, mas espera aí, você muda o que com isso? Eu tive uma decisão na minha vida, eu vou tirar o traseiro da cadeira porque eu vou fazer alguma coisa e eu vejo um número de coisas que eu pude influenciar, que eu pude mudar e que estão aí hoje, inclusive, até nacionalmente e que eu participei na mudança. Eu fiz um pouco da minha parte para poder atingir aquilo que eu não concordava e contra aquilo que eu não concordava. Então, eu falo muita palestra, eu falo, se você não concorda, tem que achar outras pessoas junto com você que não concorda, vocês têm que formar um grupo que não concorda, se tornar uma voz, ter representatividade para essa voz e que isso se materialize de alguma forma. Não adianta só sair derrando com o vento, sair na porrada, você tem que fazer isso materializar. Então, a sociedade, nós só vamos ter na classe contábil, eu vejo São Paulo, todas as entidades progressadas, lá os sindicatos, as associações somos um bloco, isso é uma loucura para manter. Então, a gente tem um trabalho gigantesco, nós trabalhamos em bloco, e nós vimos que isso tem dado mais credibilidade, isso tem sido mais fácil, mas são tantas ainda coisas acontecendo, enquanto você vê o que o submundo procura, ele procura o submundo do crime, o submundo da sonegação, vai procurar sobre o mundo da contabilidade. Você fala a fraude que teve, as maiores fraudes que se vêem todo dia, tem empolgado, tem contador, tem vitor, eu trabalhei em São Paulo, eu fiquei direto no Lava Jato, porque em São Paulo ficam as maiores empresas, até o processo da presidente passou por lá, que envolvia perito, eu estava na fiscalização, passou por mim. Então, você começa a ver que não tem como, então, tudo passa de alguma forma por nós, mas se não tivermos pessoas sérias que parem de olhar para o próprio umbigo e cada um de nós participemos ativamente da sociedade e todos parem de fazer de conta, não é fácil, não é fácil. Mas uma coisa eu garanto, é a única forma que existe. E não é só no discurso, o que não tem que o discurso nem sempre todos fazem isso, mas é na prática mesmo. A sociedade não tem quem vença a sociedade. Então, a classe contábil está sendo uma das pessoas mais fortes que existe hoje, por quê? Está todo mundo admirado de ver porque nós estamos aparecendo porque as entidades nos órgãos estão se projetando com uma força que ninguém nunca viu. Mas precisa que o profissional também vença a obra. Eu avalio que a valorização da contabilidade como gestão de um empreendimento se faz através da educação. Acho que falta essa matéria na grade curricular das escolas. Vemos crianças que querem ser astronautas. Como explicar a elas, com tanta inovação que elas vivem no dia de hoje, com o futuro extrapolando nossa vida terrestre, como podemos atingir esses objetivos com tanta burocratização e como motivá-los a empreender? Quando você fala em empreender, eu já penso no Google, penso na NIT, penso nos Estados Unidos. Quando eu venho para o Brasil, eles querem levar um bom bom começar a fumar crack porque eu não tenho outro jeito de encarar essa realidade aqui. Eu não sei, porque a tecnologia tem uma proposta totalmente diferente do que nós estamos fazendo. Nós temos um problema muito sério e que tem que ser bem pensado. só que a tecnologia chegou também na nossa produção de uma forma que ainda está chegando. Por mais que pareça dominando, não tem nem dominando nada. Só está chegando. Ela chegou muito como ferramenta. Então, eu dediquei um capítulo desse livro para falar sobre o impacto da tecnologia dentro do empreendedorismo e dentro da contabilidade para o empreendedor. O que a gente explica que é impossível se ele não se conectar no mundo hoje, no mundo terminológico, ele não tem chance de sucesso. Se ele não tiver um mínimo, vai investir no sistema de ERP, quem tem dinheiro para isso? Não sei. Mas ele vai ter que, de alguma forma, utilizar de ferramentas que ele possa simplificar a vida dele. Tem que tomar muito cuidado com as ofertas que tem no mercado. Que chega no mercado e ele fala, olha, eu faço digitalmente, virtualmente, a sua contabilidade. está sendo alfantado em todo mundo. É algo também que vai entrar com um trabalho sério em cima disso. Porque não é simples, porque eles têm uma coisa chamada força jurídica. Eles têm advogados, investimento de milhões de advogados, onde eles só estão atuando por liminares. E aí você não pode pôr a mão em ninguém. Mas você vê o quê? Esses predadores chegando no mercado da área tecnológica, eles fazem uma proposta. Não, você aqui, você vai... Só que ele não entende que o computador que faz aquilo não consegue atender a todas as variáveis. Aquilo expõe o cliente a riscos que o cliente não tem noção do que está correndo. Se você pegar uma das empresas maiores que tem aí, ela tem 1.300 clientes para cada computador dela. Como que consegue o funcionário da habilidade cuidar de 1.300? Ah, mas com o computador ele consegue. Desculpa. Ou você... É uma discussão que eu faço. Nós vamos ter que dar o CRC para a inteligência artificial. Ela vai ter que ter o CRC. Ela vai responder e vai ter que ter um jeito para analisar a responsabilidade que ela fez. Essa é a discussão que hoje nós não temos numa legislação. Esse é o problema. A legislação e a... essa área voltada, né, à internet, essas coisas de tecnologia, eles primeiro fazem, não pedem licença, depois pedem desculpa. Mas já fez o estrago. Então, hoje nós estamos vendo isso. E tem suporte, tem muito suporte financeiro, suporte jurídico, mas a... e o mercado se mude. Porque existe a mídia, uma vibe na mídia. Não, não, não. Porque isso é tecnologia, isso é inovação. Só que é impossível ser tecnologia e inovação se o modelo tributário fiscal for esse. Mais de 3.600 leis ativas, mais de 174 tipos de tributo, e aí vai mais de cento e poucas obrigações acessórias. É impossível, é impossível. A inteligência artificial vai ter que ser, vai ter que ser, sei lá, associada a Jesus Cristo. Porque não tem como você conseguir fazer. Então, isso gera uma ilusão aonde aquele lá que tem uma motinha, ele vai lá, mas só aquele digito, aquele digitor sai. É o que vem pra ele. É bonito, é bem feito, o contrato que eles fazem é maravilhoso. só que não tem uma pessoa do outro lado fazendo análise e se responsabilizando por isso. Tem sim o nome dele, serve ser dele. A hora que dá problema é o que eles fazem, queira da sociedade e põe outro. Então, é algo que nós estamos hoje sofrendo. Então, eu dediquei um capítulo aqui, pra trazer essa luz aqui em Italeiro, pra entender a realidade que nós estamos vivendo hoje. E tem que se tomar muito cuidado, muito cuidado, porque isso aí nos olha, embora seja uma tendência. Os jovens, só na cidade de São Paulo, nós chamamos de um dos jovens que estão montando, entrando no mercado, vão ter mais de 200 montando empresas iguais a essa. E vão entrar de uma forma mais ética do que esse, porque eles vão dar atendimento de verdade. Só que eu digo o seguinte, eu falo tudo, se você trabalha nesse nicho e está vendo a tecnologia levar o cliente, se é o antiético que está levando, fica calmo que o cliente vai levar do mesmo jeito. Então, existe uma tendência dessa ferramenta tecnológica simplificar e baratear, mas está longe ainda dela atender a totalidade de todas as variáveis que nós temos aqui. Não tem, não tem, é muito complexo. Na realidade, a extrajação já foi várias e várias vezes. Nós estamos falando em princípio dessa linha mais conhecida em todo o Brasil, digamos assim, né? Essa que é a mais conhecida, mas tem tantas outras, tá? Só que, quando a fiscalização chega, dentro da empresa está tudo certo. Não é a questão de você acessar o site e implantar as informações ali. Porque, quando você vai para o cliente, para a pessoa que fez o contrato, ele só fez uma sessão de uso, de uso do sistema. não é um contrato de contabilidade. Então, a gente não tem como. A fiscalização já foi, a sede dessa empresa maior fica no Paraná, já foi fiscalizada e lá está tudo certo. Então, assim, por mais que a gente queira fazer alguma coisa, a gente não consegue. Isso é uma realidade. Tá? E quando o cliente vai entender que foi, entre aspas, enganado, já passou um bom tempo. e aí vai correr atrás do prejuízo. Não é o objeto nosso debater isso, né? Mas faz parte do emprego. Que o empreendedor entenda que se não for esse, vai ser outro. Eu sempre tenho um discurso, eu falo, eu falo por isso, eu falo sobre isso. Dá para a CBN falando sobre isso. Que é o seguinte, nós vamos ter daqui a pouco outras empresas que estão chegando com investimento de milhões. Esse predador, que se julga o predador, vai ter N predadores igual aí. Aí eu quero ver os predadores se pegando. Aí nós vamos assistir a questão que nós vamos ter que entender qual vai ser o nosso lixo, porque estão longe, vai ser... Tem muita coisa. A contabilidade é muito mais difícil do que isso. Mas se você acha que entender pequeno e microempresa, aquela, por exemplo, é uma notinha, tudo o que dá para fazer, então eu sinto muito. Mas mesmo essa, tem pessoas que querem uma consultoria. Nós conhecemos N casos aí, eu tenho um diálogo no Brasil inteiro, o estado de São Paulo é enorme, e eu ouço, não, a pessoa foi para isso e voltou. Por que ela voltou? Porque ela quer alguém, ela quer olhar no olho de alguém, quer que alguém dê atenção a ela. Ela sente falta disso. É a consultiva, a contabilidade consultiva. Consultiva. Exato, é a obrigada, é a contabilidade consultiva. É o que atua no prece. Então, existe para todo mundo, e para todos os postos. Quando tem aqueles que mesmo, todos os problemas que tem vão para esse lado, mas tem muitos que não vão. Mas o mercado também, do nosso lado, tem que se adequar também. Tem que buscar. É muita, são muitas opções, gente. São muitas opções. que é um exemplo que nasceu esses dias aí. Eu tive em novembro, eu tive numa reunião na ONU. E lá, eles estavam passando, lá, o Izar, né, que estava lá, e eles estavam passando pelos países, um debate sobre relato integrado, que é uma forma de relatório que envolve, né, com poucos, uma forma muito simplificada, e o que demonstra a parte contábil e não contábil um bom reflexo econômico, algo que nunca, eu sei, o Itaú fazia, se fala nas megas, capital aberto, mas nunca disse pra uma entidade pública poder trazer isso pro IFRS. Saí de lá de outubro pra novembro, o TCU já mandou uma carta pro Conselho dizendo que a partir de 1 de janeiro, 3º de prestação de contas no ano passado, no formato de relato integrado, se vira e aprende a fazer. E quem vai fazer isso no mercado? Alguma gente, cada entidade sujeita a prestação de contas para o TCU, está obrigada a fazer e logo, logo, o IFRS já está adotando, as empresas vão acabar adotando também. E o profissional da notabilidade nisso? É a pessoa mais calejada, ou seja, mercado tem, todo dia surge oportunidades, mas só existe pra aqueles que fazem o que vocês estão fazendo. sentam aqui, vêm ouvir, vêm conversar, saem daqui incomodados pra caramba, né? E vai lá e vai, porque eu trabalho muito dentro de um conceito chamado economia colaborativa, tem uma empresa que é um prédio, a gente tem duas empresas dentro de uma e outras empresas que são nossas parceiras, é uma teia, uma rede que nós fazemos e a gente trabalha como se fosse um sonho, ninguém sabe que essa rede funciona com uma beleza. Então, ao invés de a gente dividir, né? Subtrair, a gente multiplicou. E hoje, nós estamos sendo fortes graças a isso. Então, quer dizer, quantas pessoas da sua volta têm talentos diferentes e vocês estão trabalhando, estão somando esses talentos em acordos, né? Bem feitos e poderiam entrar no mercado para atender nichos especializados. Porque a inteligência artificial não atende nichos, atende o que vem, um ou outro. Então, de repente, você pode ter uma sacada de atender um único nicho, para atender, as oportunidades são infinitas. Isso é ser empreendedor. É isso que a gente tenta dizer aqui. E o profissional, de verdade, ele lida para o empreendedor, mas ele não é. É verdade. E quanto na parte de legalização mesmo das empresas? Lá em São Paulo, você tem alguma dificuldade? Está todo mundo ficando no regime direitinho? Porque aqui no Rio de Janeiro, nós temos um... A gente segue, né? Um rito, né? Mais ou menos, de fazer a busca-tese, depois vai para o regime, já sai basicamente ali, já sai empresa formada até o Alvará. Eu não sei muito da delegalização lá de São Paulo. É, foi. Essa foi a entrevista que eu dei na CBN. A pergunta que eles fizeram, que teve uma declaração lá do nosso governador, e que é abrir empresa em um dia. Ele falou, pode abrir, né? Qual a porta, né? Não sei aonde ela viu essa, né? É, tem lá o Via Fácil, aquele que criou lá. Mas isso, quando você entra na área de licenças, nas variáveis que tem para você abrir uma empresa, eu falei, o tipo de empresa que tem, as variáveis de empresa que tem, se eu pegar aquele processadorzinho de serviço, vai lá, vai lá, muito simplesinho, que vai até para essas empresas de tecnologia, esse, com certeza, ele vai lá, o grau de risco, né? Ele vai em média, o grau de risco, se é alto ou baixo. Então, depois de baixo risco, eles deixam abrir. Isso é porque é a cidade de São Paulo. Eu tenho 640 municípios no interior de São Paulo, fora as que estão em volta ali em São Paulo. Isso, elas não estão conectadas nisso aí. E aí, o que acontece? Segue-se o rito. Então, abrir empresa, desculpa, mas não mudou nada. Simplificou muito, você, você abre já no estado, né? Já está integrado com a Receita Federal. Muita coisa simplificou. Mas o problema acaba na prefeitura. A prefeitura, a casa, a gente... Havia muita intensividade, eu não tenho... Não, eu acho que é em todo lugar. Não, é o Brasil. Não, aqui não é em todo lugar. Aí, o discurso é maravilhoso. Tá, entende, tá. Porque quando, aqui no Rio, a gente vai para uma empresa nova, a gente, quando sai da junta, dois dias depois, já está com o bar na mão também. Então, tudo certinho, tá? É uma alteração, não. Você registra a alteração e depois você dá continuidade no alvará. Mas nós não temos essa dificuldade. Em São Paulo tem, funciona. Mas o problema é que se você fala que não tem, que não é baixo risco. E tem que ser baixo risco mesmo. Agora, quando você vê a diversidade, mas São Paulo tem uma diversidade gigantesca de atividades, é impossível. Se você falar que vai montar lá, queimar a lenha, que é o alvará do Ibama, você começa a discutir CETESB. Tem empresas lá, essas que vêm do Esquerver que ali abriam, que não é nenhuma mega empresa. São pessoas que estão dando capital para cá, como se fosse um empresário daqui. Mas levou um ano para conseguir abrir uma empresa por causa das licenças. Levou um ano. E é por isso que... Só um segundo. É por isso que o estrangeiro, na realidade, não entende essa dificuldade que nós temos aqui. Eles acham que é vindo para cá... Acho que nem o brasileiro entende, né? Nós estamos escrevendo isso porque... Não, assim, concordo. É uma forma só de brincar com você. Mas a... Eu estou assim, nós estamos levando o conhecimento do empreendedor, porque ele também não entende. Muitas vezes, porque ele acha que a minha empresa é simples. Ele não entende que tem que ter todo esse planejamento. Tive uma experiência agora. Eu queria abrir uma pilhada, uma representação comercial de São Paulo. O centro de São Paulo. Meu amigo. Há seis meses para vir legalizado. Em São Paulo. Em São Paulo. Na cidade. Na cidade de São Paulo. Representação comercial. Todo dia faz com tudo o que existe. E a prefeitura, meu amigo, exige tanto papel... Acho que... Você está falando do CCM ou já do ao Pará mesmo? Primeiro, eles dão uma... Comissão provisória. O segundo, ela serve um papel, um documento que exige na reconhecimento de firma, a autenticação, o nome dos sócios, a identidade. Que é lá, hein? E tem que preservar esse serviço. Tem que ter discussão de São Paulo. O Estado exige. Exige a discussão de São Paulo. Por causa da representação. Aliás, a representação tem que ter a ver uma coisa com a outra. Então, agora você multiplica isso pelo número de atividades que nós temos, órgãos de classe e tudo que... É muito louco. A questão nossa é... Não é propriamente o Estado A ou B ou C. O problema nosso é a nossa legislação que é complexa. Ser empreendedor no Brasil é complexo. E nós não falamos nada ainda, no caso da história do nosso tempo, mas não falamos nada ainda da parte tributária. Só para fazer um link aí. A parte tributária, por exemplo, está nos Estados Unidos, tem alguns estados, até cidades, onde você só passa a tributar depois que passa a ter lucro. Até lá, é totalmente subsidiado. Aqui, você já é tributado, mesmo que sai para a porta. Já começa a pagar. Já começa a pagar. Então, assim, eles entendem... Aí fizeram uma pergunta. Mas você não acredita que o imposto único é o seu sobre o meu filho? Não tem hora nem que... Só se Jesus voltar para o mundo e chegar e falar assim, olha, nós temos que acabar com o gasto público. A única solução que tem... Imagina se tem um buraco para tampar. Não interessa que nome que você vai dar a terra e ficar jogado lá dentro para tampar o buraco. Se você chamar de imposto, tributo, taxa, contribuição, imposto único. Mas se não tiver aquele volume de terra para tampar o buraco, não tem como. Então, se nós não diminuímos o tamanho desse buraco, porque a inversão que você tem é essa. Enquanto o gasto público for na proporção que é, não tem como. Nós tivemos 3 trilhões, né? No ano passado, 3 trilhões de arrecadação. É muito dinheiro. E ainda não é o suficiente. A corrupção leva uma parcela absurda disso tudo. E nós ainda vemos isso de carteirinha e tem gente discutindo, ainda que o sexo dos anos teve tudo isso. Não tem como. Enquanto nós tivermos o gasto público nessa proporção, não tem sistema tributário de suporte. Segundo, quando nós falamos da política brasileira em relação à economia, é diferente do que você vê num país tipo os Estados Unidos. não tem os Estados Unidos, não. Porque ali é o seguinte, a economia funciona quase que independente da política. Aí você vê o quê? A economia, a política deveria instigar a economia e não sobretaxar a economia, para que a economia gerasse emprego, tendo emprego, tendo dinheiro, todo mundo gasta, todo mundo consome, gera mais recursos, gera uma sociedade melhor. Consequentemente, você tem mais dinheiro para o governo, mas com um gasto público menor. Então, hoje você fala do simples nacional, ele contribui com menos de 10% na arrecadação. Mas o que quer dizer isso? Pô, mas são 6 bilhões, 6 bilhões e 500 mil empresas no Brasil, 99% está quase nessa fase. Por quê? Porque você vê o quanto que o capital, o volume de dinheiro maior, está concentrado na mão de poucas empresas. Aí acontece o quê? Quando o escritório em 200 aconteceu, o cliente saiu do simples, ele quebra, porque ele não tem estrutura para entender o que é ICMS, entender o que é IPI, ele não consegue suportar essa realidade. Então, eu preciso dizer que o simples nacional é o Bolsa Família Tributária. é feito para manter a classe, essa classe menor conquida. E a classe maior que contribui, nós temos entre o lucro real e o simples nacional, é o que contribui com 80% da arrecadação. Então, quando a gente está dentro dessa matemática, você vê o seguinte, se nós não criarmos uma política econômica fiscal tributária que incentiva a produção econômica e que o sistema tributário, onde a pessoa vai tributada gradativamente à medida que vai crescendo e permita que ela cresça, não tem como você ter sucesso ou tem como pensar a curto prazo que tem milagre. O contador, ele ainda vai ter, ou o professor Alcabella, vai ter muito serviço. Porque nós estamos no meio de uma realidade que está um pouquinho longe de ser mudada, por mais que tenha boa vontade, por mais que tenha um vencimento nesse sentido. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para o Dr. Lizeth? A vontade. Eu não consigo responder o tempo. Boa tarde. Minha pergunta seria que, hoje, quando pensa o nome profissional de contabilidade, ele só pensa quem é empresário, né, quando que vende ou que presta serviço. Mas com o crescimento dos condomínios, como mostrar com esses habitacionais, como mostrar que eles também precisam desse profissional de contabilidade para manter as contas indígenas e recuperar, né? Qual o seu nome? Adriana. Adriana, eu tive agora, acho que foi no começo de janeiro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, fazendo uma prece do movimento que está tendo entre a OAP e os conselhos de contabilidade. Eu acredito que isso já deve estar indo para o CFC, tá? Qual é esse movimento? Eles estão chamando de movimento de pacificação dos condomínios. Isso é uma área que eu estava fazendo, vai na auditoria para condomínios, né? Então, não tem um lucro. Então, para mim, foi fantástico e tal. E aí, qual está sendo o pleito de se ter uma lei agora que obrigue toda a prestação de contas dos condomínios a terem a assinatura de um profissional da contabilidade e de um advogado? Qual é a prestação de contas da companhia eleitoral? Está tendo um movimento agora de sentido, por quê? Está intubindo as varas de processos, porque ninguém mais se entende desse planeta. Você imagina com essa ideia de que todo mundo se trampou em condomínios, em prédios, o volume de condomínios, o volume de ações que estão na justiça. Isso está sendo positivo para nós. Então, eles entendem que, havendo a profissionalização, faz com que saia da mão do síndico e saia daquela briga e saia da pessoalidade. Vá para o profissional. A própria administradora, ela fica em cima. Normalmente, ela não interfere. Ela tem o contador dela, tem tudo, a prestação, mas se você pegar o volume que nós temos hoje no mercado, está um pouco longe ainda dessa realidade. Mas é o que você falou. Infelizmente, não existe contabilidade, a lei não existe contabilidade para condomínio. Porque o condomínio, por lei, é obrigado a ser regime de caixa. E a contabilidade, por lei, é obrigado a ser regime de competência. Então, nem existe parecer de auditoria para condomínio. O modelo dele é o que você faz. Você faz uma auditoria na prestação de conta do condomínio. Então, é uma coisa muito complexa. Então, no contador, ele não poderia ir lá com o contador de balanço. Se não tiver uma lei que muda, ele muda toda a lei que é a base disso tudo. Você teria que ter o profissional que vai ser o profissional responsável em assinar a prestação de conta do condomínio. Esse é o óbvio, o contador, o pessoal da verdade. E esse é um movimento que está tendo hoje e que eu acho que toda a classe contábil que o federal já está discutindo isso. Eu vi que o presidente Zubir estava, chegou para ele esse assunto. E estamos rezando, forçando que isso realmente, esse assunto cresça. Porque se não, é o que você vai acabar vendo. É fraude, é aquelas processos de briga intermináveis. Mais alguém? É um mercado bom, hein? É um mercado bom para... Não, está cheio de mercado. É um território. Por que? A maioria dos centros não tem de nada. Não tem de nada. Não tem nada. Eu já faço... Eu tenho um 5% de progredor econômico. Todos eles têm progredo. E depois o meu dinheiro é necessário. A falta de crédito que eu vi aqui. A falta de comprovação do momento. Eu dou o parecer e vou para a União. Quando você vê os terceirizados, você chega lá naquele condomínio. Tem um cara que pega o teu carro e leva lá para estacionar. Tem um guarda armado lá na porta. Aí você pega. Fazer uma auditoria. E aí você vai ver o quadro de funcionário da empresa. Lá de... E como antes da empresa que está lá... Facilities, né? Que está lá trabalhando. Para você ver. Espera aí. Mas esse funcionário que está aí armado, ele não é da relação sua de funcionário dele. Ah! Ele é da outra unidade que tem emprestado. Se você der um quilo, ok? O condomínio não tem... O que pegou o teu carro, nem registrado está naquela empresa, está em outra. Gente, nem tudo que você vê, o que acontece. Por isso que é um mercado para nós. A hora que você fala para valer a coisa, o que você der, você nem deixaria de entrar ali algum carro na ponta das pessoas. Você nunca nem passaria perto de um cara armado, entendeu? Não é que é regra, mas é uma incidência muito grande em temas. E esse é bom, é só um horário que vem com o meu bolso. É pessoal, entendeu? Esse é ser empreendedor. Entendeu? Esse é o meu bolso, porque eu vivo até meia-noite lá fazendo, entendeu? Tá, 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 tá. É certo. Parabéns. Todo mundo ouça. Vamos lá. Não, é assim. Nossas perguntas já terminaram. Poder você fazer aí algum fechamento para poder a gente terminar? Agradecer pela paciência, se estiveram aí. Não tem muita pergunta. Eu não sei se ajudou em alguma coisa. Espero ter ajudado. Agradeço mais uma vez vocês terem dado essa oportunidade de estar aqui conversando. Fico à exposição. Se eu queria precisar novamente voltar. Da mesma forma, se você achar que escrever livro deixa alguém rico, não deixa. Simplesmente você faz, porque é a opinião que o presidente Madeira falou. Nossa, você tem galinhas. Temos que mostrar. Isso aqui foi o ovo que eu botei, né? Então, você tem que ir, meu irmão. E tem mais. Tem pessoas que são voluntárias, que trabalham em identidade, trabalham em terceiro setor. Então, eu vejo que eles vão lutar. Mas, gente, eu não tenho dom para estar lá. Mas, meu dom é levar para todo mundo, de alguma forma, uma ajuda. Em vez de querer que todo mundo quer, para que eu tenha mais, não quer que todo mundo possa sobreviver. Que a gente possa fazer melhorar o Brasil, melhorar a profissão. E que, sabe, a gente possa ter um mundo melhor. Porque, se não for assim, ninguém vai para frente. E eu fico feliz em ter pessoas aqui que pensam assim. Posso fazer uma pergunta? Pode não. Você mesmo não responde. Por favor, doutor. No seu conhecimento, defina o que é uma empresa. Ué? Eu conheço mesmo. Defina o que é uma empresa. O que é uma empresa do senhor? Bom, a empresa deveria ser o meio pelo qual você entrega o meio ou serviço a alguém e que realmente contribui. Só que, no Brasil, a empresa acaba sendo uma entidade jurídica na qual você cria um ser. E esse ser é intangível. Quando ele passa a ter uma vida independente da sua e você acaba quase que sendo subiço a ele. Ou seja... Mas a sua definição é... É um organismo vivo na sociedade. É, mas é um organismo vivo... Posso explicar? Posso explicar? Se eu tirar uma foto de uma fábrica, vai ter todo mundo estático na foto. Mas se eu filmar, é porque todo mundo adora se mexendo. É um organismo vivo. Qual a empresa? O que é? São pessoas. Tem pessoas ali. Pessoa que é um CNPJ. O CNPJ aqui, o escritório funciona? O que funciona são as pessoas. Eu vejo por essa... São vidas. Não, são vidas. São vidas. É um ente social, né? Ele só funciona através de pessoas. de talentos. Eu trabalho na... Hoje no Conselho Regional de São Paulo. Eu estou lá como vice-presidente, né? Estou como vice-presidente de administração. São 220 funcionários. São 220 vidas. famílias trabalhando em prol da categoria. E são pessoas que você fala, é uma empresa que está trabalhando e são... São vidas. Não dá para chegar e tratar com... E esse é o problema que eu... Isso é legal que você falou. Seu nome é? Paulo Moranjo. Seu Paulo. É algo que... Isso que eu quero entender. Elas não falam de gente, de vida. Nós estamos trabalhando, assim, com leis, com números, com normas. Você não pode fazer isso porque... É, mas a lei diz. Então, elas vão ter que alterar a lei. Mas não me contra a lei. Então, é isso que eu acho que é a essência da coisa. As empresas são... O avanismo vivo. É, é. São... Parabéns. Entendeu? Eu vou colocar na capa do livro agora. Pode colocar. Só aprendi aí, doutor. Em 1991, quando eu fui assistir uma palestra. Um norte-americano que vinha aqui na empresa que eu trabalhava. Uma multinacional italiana. Trabalha de 25 anos nessa empresa. Nossa, igual é a... E é impossível fazer gestão se não enxergar como... Vida. É um diálogo. Mesmo funcionando... Quando você também, você toma uma atitude, você tem que lembrar também o que isso impacta na vida. Eu falo sempre ali para o Matinho. Quanto auditor passou lá, quanta gente. Só que a pessoa, ela não tem aquela... Pera aí. Eu estou mais... É um exemplo, tem ele, né? Aí você olha e fala assim, pera aí. O que eu estou fazendo aqui, como que eu posso... Para dar certo o que o senhor está dizendo, tem que ser assim. Eu não posso fazer... Eu vou fazer o que eu posso. Você tem que fazer o seu melhor. E fazer o seu melhor é um pouco mais do que a gente pode. Perfeito. Obrigado. 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 Pessoal, obrigado pela vinda de vocês aqui, nessa vinda do Dona Isete aqui ao Rio, na Sena Guerra. Vemos essa situação hoje, a possibilidade de uma grande tempestade que ainda não aconteceu, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho que voltar. É lógico, é. Mas a gente, sempre nas guardas do conhecimento, né? Vai ter sempre um assunto novo, vai ter sempre um assunto conhecimento brasileiro. A gente fica muito feliz aqui com o Rio de Janeiro, em trazer o Dona Isete, porque o Dona Isete, ele é de um quadro muito simples. Ele é, assim, não é aquele cidadão forestano, titapista ou não, é aquele cidadão, assim, muito simples. É, exatamente. Aquele cara do interior, aquele cara, assim, que é o feijão com a roda, com a farinha, aquele pedacinho de carne, né? Como dizia aquele cara... Então, é de linguagem muito simples, é gente como a gente, e a gente aqui no Rio fica muito feliz em trazer uma pessoa como o Dona Isete. A gente, a gente já se conhece há algum tempo, já convive, né? A gente, a educação continuada, mas a... Não sei se eu posso contar com o Dona Isete, o Dona Isete. Agradeço muito a tua vida, obrigado. Agradeço, assim, de coração. Agradeço. Agradeço de coração, assim, aberto e feliz, né? A gente tá enfrentando aí vários problemas nesses últimos dias, no Rio, né? Um acidente lá no Rio, um problema da chuva que foi envolvendo. Ontem, a gente passou um dia terrível para digerir a morte do Boachá, né? O Boachá, ele era assim, o Boachá, ele era de origem de Argentina, né? A mãe que ele investe na Argentina. Ele era um cara que ficou aqui nesse eixo Rio de São Paulo um tempão, né? Foi também daqui da Sistema Novo de Ar, televisão, canal. Começou escrevendo teatro físico e tal. E era um cara como indígena doente, né? Ele falava, né? Aparecia. E era de linguagem, assim, extremamente do povo. Era do cara de linguagem do povo. A linha dele, né? A linha dele era a linguagem do povo. E era um cara que não tem quem não falasse bem de Boachá, né? Era um cara superador. Então, o Donizete aqui, para mais, é também esse cidadão paulista, de linguagem simples, gostosa, de ouvir. Quem e quem não estava aqui vai ter outra oportunidade. A gente vai trazer o Donizete aqui de volta, né? Pode escrever que o Donizete vai voltar, entendeu? E a gente vai ter mais e mais gente aqui. E, como diz o Donizete, não é uma barça britânica aqui, mas eu estava ali vendo, vendo você falar, né? É um alfibritozinho, mas de um tremendo conteúdo. Eu tenho certeza disso. Eu falo isso porque eu estou aparentando a vida a caminho. E posso falar de peito a pé, da financia, do engenheiro de produção. E posso dizer a você o seguinte. O Donizete é aquele professor universitário que não gostaria de ter todo mundo. que talvez isso não tenha. Mas é o cara. Entendeu? É o cara. E é por isso que a gente vai agora dar um certificado para você. A Helena vai te entregar. Para o que foi, ela vai te dar um agradecimento para você, a gente vai te dar uma boa daha boa pra lá. Ela vai te dar um detalhe. Audible é um desfile. Aprende a U�. É uma boa prática. A partir do R$! Abreus. Abreus. Apreus. 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 Obrigado.